Música Boa noite, confirmado o primeiro caso de H1N1 em Cruzeiro do Sul no Vale do Juruá. A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou a existência de outros quatro casos suspeitos que estão em investigação. Esse ano já são cinco casos suspeitos da gripe H1N1 em Cruzeiro do Sul. Um caso já foi confirmado, dois foram descartados e os outros dois estão sob tratamento. Embora ainda não confirmado a gripe H1N1, as duas pacientes suspeitas da doença foram internadas aqui no Hospital do Juruá, onde recebem o tratamento contra H1N1. As duas pacientes são irmãs e uma delas, que é profissional da área da saúde, adquiriu a doença ao cuidar da irmã, que inclusive já recebeu alta. A Secretaria Municipal de Saúde já reuniu com médicos e outros profissionais da saúde para ficarem em alerta em relação ao atendimento ao público. No Acre, já são mais de 20 casos confirmados da doença. A população também é alertada quanto aos cuidados básicos que devem ser mantidos para evitar a gripe H1N1, como a ingestão de muito líquido, lavar as mãos várias vezes ao dia e evitar contato com pessoas gripadas. Ao sentir os sintomas da doença, o médico deverá ser procurado, pois casos suspeitos de H1N1 já são submetidos ao tratamento, como casos confirmados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto